Forró de qualidade, ontem à noite eu sonhei Que eu era marrom, tinha uma casa de praia, um jet ski e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na tampa da caminhonete várias ovinhas descendo Aí foi só, sentada com sentada As ovinhas eu tô perra do lapadadada Foi um sonho de verão Uma praia de repente eu acordei com a luz da casa cortada Um sonho de verão E numa praia de repente eu acordei com a luz da casa cortada Passa dentro, short e pronto, sanzo, rei do morrer Passa dentro, short e pronto, sanzo, rei do morrer Forró de qualidade, ontem à noite eu sonhei Que eu era marrom, tinha uma casa de praia, um jet ski e um paredão Uma morena linda cozinhando e eu comendo Na campada, caminhonete, para as alvinhas dançando Na campada, caminhonete, para as alvinhas dançando Aí foi, tô sentada com você Na campinha só tomando uma patada Aí foi, tô sentada com você Na campinha só tomando uma patada rachada Foi um sonho de verão Mas numa praia até repita Acordei com a luz da casa cortada E um sonho de verão E numa praia até repita Acordei com a luz da casa cortada Composição 10 Big Mart, Mark Fly Jornação Produções Dependentos SW4 Pancadão Zazinho Tururu Alex Reículos Defesa do Paredão Peladão Ruim Rafael Renan Carreira RR Bora Rafa Dinheiro Acupense Marisco Uh!